Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com a minha amiga Mie. Oi gente! E hoje nós vamos fazer o desafio das comidas, que ela vai escolher 5 pratos, 5 alimentos, e eu vou escolher 5. Aí, a gente vai escolher separadamente, né? Eu não sei o que ela escolheu pra mim, e ela não sabe o que eu escolhi pra ela. Aí, eu vou estar vendada, e ela vai me dar, e eu vou ter que adivinhar o que ela está me dando, tá bom? Então, agora ela vai me vendar, e a gente começa. Vamos lá! Oi pessoal, vamos começar? Hum... Foi na boca. Abre a boca, Sofia! Ai, claro, não é mesmo. E o que que é? É... A menina de queijo, eu acho. E é aqueles salgadinhos que eu esqueci o nome. Como eles são? Salgadinhos pequenininhos. Acertou! Então, para o próximo. Abre a boca. Abre a boca. Para a morder. Hum... Um bolacha com geléia. Hum... Quer água? Quero. Claro. Não, é. Bura em casa. Já! Hum... 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 Próxima little. Hum... 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 Essa é a rodeira. Torrada com manteiga. Certo. É, com manteiga cinza. Já tá na hora de abrir a boca? Aham. Quero? Antes? Quero. Tá. Quero. Posso ir? Saber a boca? Populcando. O bolinho? Vou usar alguma coisa pra gostar. Pode gostar. Não gostou do coco. Cuidado. Cadê pai? É o mijo do candor. E o próximo elemento? É o último? É o último. Eu não gosto de mel. Eu estou. Os alimentos que eu escolhi são. Tá, vamos começar. Abre a boca. Bananinho. Certo. Você quer? Abre a boca. Abre a boca. Bananinho. Acertou. Pronto? Agora vamos para o próximo. Meu Deus. Abre a boca. Cata. Não! Quer guspir? Gostou? Ou quer guspir? Não sabe? Obrigado.